Era cheio de espaço, não não tem mais não. Abre por favor, fecha, bate, esfrega o dentinho para frente e para o lado, por favor. Abre. Obrigado. Pois é, meninas. Um pouquinho de nada, Martinha, né? Aham. E aí, Biafina, você mora onde lá? Não, não. E que mais? Biafina é maravilhoso, Biafina, eu gosto. O único apoio de Biafina é de vários, né? E aí, Biafina, eu gosto.